Fala, gurizada! Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, que hoje eu vou trazer para vocês mais uma dica automotiva. Tem carro vlog, tem dica para você, então bora lá sem enrolação, que a dica de hoje é rápida, mas é muito importante para você. Muita gente não dá atenção para um item muito importante no carro, a calibração dos pneus. A calibração dos pneus é um item muito importante para o carro por alguns fatores. E muita gente faz isso da maneira errada. Muita gente, às vezes, não calibra o pneu na calibragem correta, na proporção correta, no método correto. O porquê que eu digo isso? Muita gente esquece do pneu do carro que tem que ser calibrado. Faz todas as manutenções do carro, mas essa aqui é a principal. E detalhe, é a única manutenção que é feita de graça. É a única manutenção que você consegue fazer de graça. Porque o ar não é cobrado, você vai no posto e o ar não é cobrado, ninguém cobra de você do ar. Então, é uma manutenção que ela é feita de graça. É o primeiro ponto para você estar começando a dar atenção a este ponto no seu carro. Por quê? Um pneu descalibrado, fora da calibragem correta, ele acarreta alguns fatores. Ele acarreta, possivelmente, num gasto maior de combustível, porque um pneu fora da calibragem correta, ele vai gerar um esforço maior do carro para estar se movimentando. Ou seja, ele não vai conseguir fazer com que o carro atinja a velocidade necessária e correta com o mesmo pisar no acelerador, com a mesma aceleração. Ou seja, você precisa pisar mais para o carro poder desenvolver. Ou seja, você vai falar, ah, é coisa insignificativa. Realmente, não é coisa muito grande. Mas a longo prazo, a longas distâncias, vamos dizer assim, ela causa um maior gasto de combustível. Além de que já foi comprovado também que um pneu fora da calibragem correta, principalmente para menos, ele pode acarretar aí de 25% a 30% a redução de vida útil do pneu. Ou seja, o pneu que é para durar, vamos dizer, 5 anos, ele pode durar aí 3 anos e meio aproximadamente. Ou seja, você andando na calibragem correta, você acaba prolongando a vida útil do teu pneu, que hoje é um item também caro e essencial para a segurança. Porque também, um pneu na calibragem correta, ele gera uma frenagem mais eficiente. Ou seja, um pneu que está fora da calibragem, tanto para mais, tanto para menos, não foi calculado, vamos dizer assim, o sistema de freio para aquela calibragem. Quando os engenheiros projetaram para o seu modelo de carro e para aquele pneu, eles calculam de acordo com a calibragem correta, tudo isso é um fator de consideração para poder fazer o cálculo. Ou seja, se o pneu está fora da calibragem correta, ele vai gerar uma frenagem ineficiente. Não vai ser 100% como era projetado. Ou seja, também implica na segurança a calibragem correta dos pneus. Mas aí você fala, meu, calibro o pneu, eu calibro lá, depois eu saí de casa, não sei o que, eu andei, aí eu vou lá e calibro o pneu. Pessoal, o ponto do vídeo de hoje também é esse, calibração da maneira incorreta. Por que da maneira incorreta? Muita gente sai, roda com o carro, aí resolve calibrar o pneu. Pessoal, o pneu você pode rodar no máximo, para poder estar calibrando, 2 quilômetros. Passou de 2 quilômetros, o atrito do pneu com o solo vai gerar aquecimento. O aquecimento, ele vai gerar uma, não é bem uma dilatação, mas o volume do ar, ele dobra. E às vezes ele aumenta com a caloria. Ou seja, a partir do momento que você entrou no teu carro, com ele frio, está 25 PSI, você começou a rodar, o teu pneu, ele pode facilmente pular para 32 PSI, 33 PSI, por conta do aumento do volume, por conta do calor do pneu, que vai ter o atrito com o solo. Então, às vezes, você andou com o teu carro, você aí, saiu com o teu carro, aí depois aí de 15, 20 minutos rodando, você vai encher o pneu do teu carro, e você olha lá, está dando 33, 34 PSI, e você acaba, quando você coloca lá na bomba, ele acaba diminuindo a calibragem, para a calibragem correta. E depois, na hora que o seu carro chegar na temperatura certa, vai estar ali, uma calibragem menor do que era para estar. Ou seja, o teu pneu vai estar mais múltiplo. Você acaba tirando, colocando um defeito, vamos dizer assim, entre aspas, no pneu do teu carro, pois você vai acabar reduzindo a calibragem dele. Então, é importante salientar isso. Não calibra o pneu, depois que você andou aí 15, 20 minutos. No máximo, 2 quilômetros. Andou 2 quilômetros, aí sim você vai lá e calibra o pneu. Passou disso, deixa para o outro dia, depois que você sair do trabalho, deixa para o outro dia de manhã. Assim que você sair, depois do carro ficar bastante tempo em repouso, você para no primeiro posto e calibra. Então, calibragem do pneu é um ponto importante. Primeiro, para a segurança. Segundo, para a durabilidade do conjunto de pneu. Terceiro, para a economia de combustível. Aqui nos dias de hoje, combustível está caro, então ajuda muito a economizar. Pode parecer que não, você pode não dar atenção para isso, mas isso é um fator muito importante. Por isso que eu disse no começo do vídeo. Muita gente não dá atenção para este ponto importante. Pneu tem que ser calibrado sim, e é uma manutenção gratuita. Então, faça no teu carro, para você não poder ter prejuízos com gastos de pneu, consumo de combustível, e sim, ter mais eficiência e ter mais economia. Até porque, pneu custa dinheiro, e você pode estar economizando. E essa manutenção, eu já disse mais umas 10 vezes, é uma manutenção gratuita. Então, vale muito a pena você fazer essa manutenção. Beleza, pessoal? Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal aí, porque tem muita dica automotiva. Igual essa aqui, tem umas melhoras ainda, então se inscreve para você não perder esse conteúdo. E não esquece de ativar o sininho, hein? Muita gente está inscrita no canal e não ativou o sininho. Aí o YouTube não notifica vocês dessas dicas zonas top que sai aqui. Então, ativa o sininho aí, para você não perder esse conteúdo. Então, eu te encontro também lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou e fui!